Oi galera, tudo bem? O vídeo de hoje é reagindo ao meu fotolog, gente. Quem lembra do fotolog aí? É, eu também não lembrava do fotolog, eu pensei que já tinha sido extinto, só que o negócio reapareceu do nada. E aí eu tinha que vir aqui gravar pra vocês a minha reação, vendo as minhas fotos do fotolog, fotos que eu já nem lembro mais que existem. Tô morrendo de vergonha, inclusive, porque deve ter umas pérolas aqui, gente. Meu fotolog, eu vou deixar... eu não quero deixar aí embaixo pra vocês, mas é só vocês colocarem o fotolog, links e outros que vocês vão encontrar no Google, né? Meu fotolog, ele tem 618 fotos, a gente claramente não vai ver essas 618 fotos, mas a gente vai ver as pérolas que mais se destacam aqui. Inclusive, muita gente que me segue aí lembra de mim no fotolog, né, gente? Então, isso daí é uma homenagem pra vocês. Tenho que dizer que eu era popular no fotolog. Eu era. Tinha 3 mil amigos. Não sei se isso era ser popular. Meu fotolog tinha 488 mil visualizações. Vamos começar por 2008. Que vergonha, Jesus. Vamos ver as fotos de abril. Gente, vocês não vão reconhecer essa pessoa. Olha, caraca. Vamos lá. Eu vou até ler as legendas com vocês das fotos. A descrição, né? Qt S2. Um... Tô morrendo de sono. Blé. Eu tenho que dormir, povo. Se não levanto amanhã. Amanhã tem mais fotinhas novas e ninguém comentou. Boa. Ah, eu em 2008 eu tinha que admitir que eu era emo as fuck. Eu era muito emo mesmo. Caraca, tem uma foto aqui que eu não lembrava da existência dela. A legenda da foto é depressão. Momento estresse. Tô ruim mesmo. Tô irritada com essa vidinha. Não quero postar nada. Nem falar nada. Beijos. Querida, então por que que você posta no Fotolog? Por quê? Por quê? Nunca entenderemos. Pior é essa minha cara. Cara, eu não reconheço mais essa pessoa. Ah, eu amo essa foto. Eu tenho que dizer que eu amo essa foto. Todas as minhas fotos eram tiradas com V3. Celular V3. Eu não... Não dá nem pra comentar tipo as coisas que eu escrevia porque não fazia sentido algum. Cara, vai se danar. Esse maldito Firefox me paga. Eu tava escrevendo essa bosta aqui e ele fechou com X. Aff, meu. Perdi a inspiração. Nem falo mais nada. Celular Firefox arrombado do... Acho que eu preciso de um namorado. Ninguém me quer. Apenas calada, gente. Cara, essa foto aqui é linda. Eu tenho que mostrar essa foto pra vocês. Eu tava muito fofa. Nessa foto eu era uma emo muito da hora. Passei só pra postar foto. RS. Tchau. Olha, eu tava bonitinha. Eu tava começando a ter comentários no Fotolog. Ou seja, eu tava começando a ficar conhecida no Fotolog, gente. Vamos pular pra 2009, gente. Quero ver o que que tem de 2009. Agosto, não. Não tem muitas fotos... Legais, não. Quero pérolas. Ai, não. Calma. Tem foto de ex aqui. Abril, mês de novembro de 2009. Cara, eu clicava minhas fotos com uma Sony W125, que era uma camerazinha compacta. E eu também clicava com uma Canon 350D, que inclusive tem até hoje. Eu também às vezes usava um celular, que era um Sony Ericsson W395. Era tipo o da Hello Kitty. Um... Eu tava com o cabelo muito, muito, muito estragado nessa época. Hoje eu tô meio sem criatividade e sem nenhuma novidade. Porque eu as atualizei para escrever isso pra vocês. Aí redirecionou pra minha página do BuzzNet. Cara, meu cabelo era legal nessa época. E eu tava segurando um pônei bonitinho. Mas meu cabelo tava mais lascado do que nunca esteve. Cara, como que eu deixo isso público? Eu quero ver alguma foto que eu tava com o cabelo ferrado. Nossa! Caramba! Meu cabelo tava curtíssimo aqui. Eu já estou bem. Hoje eu melhorei e postei alguns journals no BuzzNet. No meu aviso no momento. E gostaria de compartilhar com vocês. Fiquem à vontade. Comentem. Me deu Buzz. Amanhã, graças a Deus, vou comprar produto para o meu cabelo. E graças a Hannah Batch também, que me deixou mais sossegada. Dizer que amava o meu cabelo. Olha, a Hannah Batch já me elogiou. Pelo menos não vou chorar mais noite pelo meu cabelinho miserável que quis ir embora. Aquele descolorante maldito me paga. Preciso que chegue 2010 logo. Porque eu estou mega desesperada para ser de 2009. Olha que bonitinha. Essa daqui, cara. Eu tenho que abrir essa foto que eu não lembro dela. Caraca, que foto é essa, Jesus? Qual foi a minha inspiração para isso? Oi, gente. Eu não estou conseguindo escrever direito hoje porque eu estou sem privacidade aqui. Como eu detesto isso. Não para de falar aqui e eu não estou conseguindo me concentrar para escrever. Então, tá boa. Cara, que foto é essa, gente? Que foto é essa? Eu tenho que abrir uma foto aqui que ela é épica demais. Porém, eu gosto dela. I'm so white. Tá vendo como o meu cabelo desbotou? Eu nem acredito que ele ficou dessa cor. Mas ainda bem. Eu não estava mais aguentando o vermelho desbotado. Eu estava enjoativo demais. Gostei tanto dessa cor, toda vez que põe uma cor diferente tipo isso. Quando passa uns três dias, eu enjoei. Sim, essa era eu no passado, gente. Eu colocava uma cor e no dia seguinte eu estava... Não sei se eu gostei. Gostei, mas não gostei. Quero tirar, quero colocar a cor em nada. Por isso que o cabelo era lascado. O dia nem estava bom para tirar foto. Só vim tirar foto depois das quatro que saiu um solzinho bem miserável. A edição delas não ficou tão do jeito que eu queria. Mas gostei. Minha nossa senhora. Essa daqui eu preciso abrir que vocês vão ficar tipo... Não, você não fez isso. Sim, eu fui desse jeito para o São Paulo Fashion Week. Minha primeira vez no São Paulo Fashion Week, então eu não sabia. São Paulo Fashion Week foi divino. Pula lá, como foi perfeito. Tenho que admitir. Eu não sei como fui tanto fotografada. O que aconteceu? Mais de 15 pessoas me fotografaram, sendo que eu não estava no meu normal. Eu estava com o look básico. Fui obrigada a ir com a camiseta do Jefferson Kooling. E essa camiseta me atrapalhou bastante no meu look. Não consegui ficar social. Se eu conseguir ir metade desse ano, eu prometo ir bem mais foda. Olha meu cabelo verde. Cê é louco. Fuck. Olha essa foto. Eu nem lembrava da existência dela. Tô podré e mato sono. Meu horário tá todo desregulado. Não me diga. Acordei meia-noite hoje e tô até agora. Preciso mesmo dormir. Amanhã eu vou sair com o meu amore. Tô muito entediada. Observação. Não respondo mais comentários aqui no Fotolog. Apenas leio. Estou super sem tempo. Falem comigo apenas pelo Twitter. Então tá boa. Ô gato. Ô. Tá louco. Caraca. Mês de julho. Eu postei todos os dias. Que pessoa competente. Eu lembro dessa época. Foi uma época muito boa. Cara, que foto é isso. Estou sem fotos novas, né? Meu cabelo desbotou. Mas já. Sim. Jeanscolor hidrata o cabelo. E pá. Mas não dura nada. Desculpa, Alphaparf. Mas eu adoro Jeanscolor ainda. Caramba, gente. Que foto é essa? Estava bonita aqui. Meu cabelo também. Era rosa, longo, bonito. Ô meu garço. Você tá de sacanagem comigo. Sai daí, c****. Você tá comendo saco de areia, viado. Olha, gente. Gente. Olha essa foto que eu tava muito meiga. Por isso que eu acho que tava muito bonitinha. Tava muito bonitinha de franjinha. Quero voltar a ter franjinha. O que vocês acham? Olha essa foto. Dá vontade de pintar meu cabelo de rosa, algodão doce de novo e fazer franjinha. Tava muito fofa, gente. Nossa. Olha essa foto, gente. Vocês vão amar essa foto. Eu também amo essa foto. Porque meu cabelo era metade marrom, vermelho escuro e a outra metade era rosa. Era lindo. It's Friday. Friday. Gotta get down on Friday. É, eu estava citando uma música da Rebecca Black. Tá muito fofa. Minhas unhas também. Minhas unhas eram de verdade nessa época. Hoje é tudo uma mentira. Cara, eu tinha várias fotos com ex. Olha como eu tava fofa nessa época. Sumi. Desculpa aí, galera. Essa semana tá sendo bem louca pra mim. Apesar de eu não estar tendo aula a semana toda, fuck yeah. Eu ainda estou bem ocupada. Trabalhos, trabalhos e trabalhos. Mas eu tô me divertindo muito com tudo isso ultimamente. Gente, tem publicação aqui do dia que eu peguei a Chantel. Deixa eu mostrar pra vocês. Sim, eu peguei outra gata. Bem parecida com a outra pequena. Na verdade, duas. Mas outra ficou pro Nick. Sinto muito mesmo pelo que aconteceu com a minha pequena Paris. Ainda sinto. Guardo muitas lembranças que estive com ela aqui dentro de mim. Mesmo com esse pouco tempo que tivemos juntas. Ela vai ser eterna pra mim. Não peguei a Chantel com a intenção de substituí-la. E sim porque ela era mais uma gatinha que estava para adoção. Precisando de muito amor e carinho. Como a Paris. É isso. Felizmente ela não está doente. Está bem saudável e cheia de vida até. Então vai dar tudo certo agora. Chantel, você tem quantos anos? Chantel? Gente, isso aqui foi dia 16 de novembro. Quantos anos a Chantel tem, gente? Que eu sou horrível de matemática. Deve ter uns seis. Se a gente já tá em 2017. Ela deve ter uns seis anos, né? Olha essa foto que meu cabelo tava quase branco. Hoje faço dois meses de namoro. Finalmente terminei o cabelo. Tá perfeito do jeito que eu queria. Eu vou ficar assim pra sempre. Não, não iria ficar assim pra sempre, querida. Porque você tem fogo no rabo pra pintar esse cabelo. Eu parei te publicar no Fotolog em julho de 2012. Olha uma foto bonita de que eu tava de cabelo ver... Ver... Laranja metade rosa. New hair! Cara, quem é essa? Eu tava com a cara muito estranha. Parece que meu nariz tava maior do que ele realmente é. As pessoas vão pensar que até eu fiz cirurgia plástica no nariz, mas... Não. Vamos lá, ver as últimas publicações aqui, gente. Nessa época aqui eu já não tava mais colocando descrição. Eu só coloquei a foto que tava muito sexy. Inclusive foi a minha amiga Dona Lua que tirou essas fotos. Ficou linda, gente. Eu me senti a Cristina Grilleira, assim, burlesque, sabe? Os peitos lá em cima, assim, parecia que era um silicone da Pamela Anderson. Mas um dia todo mundo envelhece, não é mesmo? Bom, gente. Então é isso. Eu vou encerrando por aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, é sério. Tem cada barbaridade, mas vocês podem entrar lá no meu Fotolog. Vocês podem rir da minha cara o quanto vocês quiserem, tá bom? Meu Fotolog é fotolog.com.br. Então se vocês quiserem entrar lá pra dar uma acesada da minha cara e ver o meu passado profundo, vai em frente, que ele vai continuar público. Eu não vou escolher esse negócio, inclusive eu nem lembro a senha. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Pra galera que me acompanha aí desde o Fotolog, um beijo especial pra vocês. E para os outros também, né? Claramente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E não deixem de sugerir temas pra eu gravar aqui no canal pra vocês, tá bom? Vou me deixando temas aí embaixo, nos comentários, pra que eu possa gravar pra vocês vídeos divertidos. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.